Senhoras e senhores veterinárias e veterinários, estou feliz ao atender esse convite do Conselho Federal de Medicina Veterinária de ter uma rápida conversa com vocês. Eu me sinto surpreendido pela repercussão do fato de um velho de 80 anos, velho entre aspas, ter decidido, além do jornalismo, 65 anos de jornalismo, fazer cursar veterinária, o que está sendo a distância por causa da pandemia, mas é curso presencial. Eu sempre, quando recebo o doutor Sérgio de Laval, que é veterinário dos meus bichos aqui em casa, eu sempre olho para ele, observo o trabalho dele com uma ponta de inveja. E de onde vem essa inveja? Vem do fato de, dentre as profissões que eu sonhei trabalhar, que eu sonhei aprender e prestar serviços através dela à sociedade, um deles era a veterinária. Isso vem desde a adolescência. Eu sempre declarei isso, que algum dia eu ia fazer veterinária, mas eu mesmo já tinha abandonado a ideia, eu imaginava, por causa da idade. Um dia eu estava aqui em casa, no computador e tal, e comecei a meditar com tempo livre. Estou fazendo de manhã o Jornal do Bóris, não estou ligado a nenhuma emissora de televisão. E me veio à cabeça essa ideia, por que não fazer veterinária? Pô, você está com tempo livre, tem uma tarde e a noite, é o momento de realizar seu sonho. Pô, mas sentar agora com uma molecada de 18, 20 anos, ah, mas curso noturno tem gente mais velha, tem mesmo. Eu decidi e naquela noite mesmo eu procurei uma universidade que atendesse às minhas exigências. Qual o significado? Eu tenho uma grande admiração pela natureza como um todo. Aí isso se reflete, isso é descarregado na beleza do mundo animal. Eu acho que o exercício profissional tem que ser acoplado ao gosto. Se você não gosta do que faz, não adianta. Eu acho que eu vou gostar muito do curso de veterinária e do que eu vou aprender. Assim como eu gosto do jornalismo. Então, eu estou me acoplando a esse mundo de vocês. Repito a minha admiração, a minha inveja, que eu imagino que daqui a cinco anos eu vou deixar de ter. Se eu tiver condições físicas, espero ter daqui a cinco anos. Eu imagino que vou exercer a profissão. Eu gosto muito de animais silvestres. Não sei se é uma ilusão dessas que, por exemplo, os estudantes veem o jornalismo como aparece no cinema americano. Mas animais silvestres é pelo menos o meu sonho e a gente gosta de realizar sonhos. Os sonhos também são preciosos e merecem ser realizados. Eu agradeço mais uma vez ao Conselho Federal de Medicina Veterinária e espero daqui a cinco anos ser mais um de vocês. Até lá. E aí E aí E aí Obrigado.